Só no Morro dos Lamentos Mas eu jurei, 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 lá no Morro dos Lamentos eu fiz minha oração, eu pedi para São Beto que me desse proteção. Mas eu jurei, 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 O pé do rei Se segura, camarada Que a roda vai começar Mas eu jurei Mas eu jurei O pé do rei Mas eu jurei Mas eu jurei O pé do rei Mas eu jurei Mas eu jurei O pé do rei Assim Negro do balacubado Negro do samba no pé Negro do balacubado Negro do samba no pé Negro do balacubado